Bom dia, Sexta-feira Santa. Hoje é Sexta-feira Santa, dia de fazer jejum e abstinência de carne. Orar e agradecer a Deus por ter nos dado seu Filho amado Jesus Cristo, o qual morreu por nós numa cruz para apagar os nossos pecados. Jesus Cristo morrendo apagou nossa condenação com seu sangue para que assim recuperássemos a esperança do perdão e da salvação eterna. As chagas de Jesus Cristo ferem os corações mais duros e aquecem as almas mais frias. Aproveite que hoje é Sexta-feira Santa. Ame e perdoe todas as pessoas, inclusive aquelas que lhe traíram. Bom dia! Ame e perdoe todas as pessoas, inclusive aquelas que lhe traíram. Ame e perdoe todas as pessoas, inclusive aquelas que lhe traíram. Ame e perdoe todas as pessoas, inclusive aquelas que lhe traíram. Ame e perdoe todas as pessoas, inclusive aquelas que lhe traíram.